Galera, aqui tá eu, eu e o Ximba. Aqui o Chocomego, ele olhou o balão. Então, só dando uma volta aqui. Vamos indo aí, ó, dando uma volta. Tá gostoso aqui, né, Ximba? Olha o tamanho desse cavalo. Esse aqui é pequenininho, mas esse aqui é bitela. Ximba, ó. Só de boa. É, não, mas tem que ir lá na capela, né? Passa ali. Aí a gente vai naquela capelinha lá, ó. Aí, ó, vira aqui pra gente ir na capela lá, ó. Pra gente ver. É, depois a gente vai e passa por lá por cima. Entendeu? É, tá dando volta. É, né, a gente tá pousando no sítio aqui, ó. Que era o cavalo pra nós e nós agora a gente tá só, né? Passeando. Esse aqui que é do cara lá. Uhum. O cara lá que fala que tem uma vaca-força aqui. Uhum. Mas tá indo aí, ó. Sova. Quando é chegar naquela capelinha lá, galera, ó. Eu volto com vocês. Aí, querendo. Tamo quase chegando na capelinha lá, ó. Vamos que vamos, hein. Oxe, parece que a barrigueira só escapou, Ximba. Deixa eu ver aqui. Escapou? Uhum. Aí. Faz tempo que eles não dão uma mandada boa assim, mas agora eles estão indo. Olha lá a igrejinha, a capela, sei lá que é aquilo. Vamos que vamos. Não, mas nada a ver isso não. Dá pra tirar o alicerce de tudo. Eles deixam esses negócios com respeito mesmo, né? Capelinha lá, galera. Tamo andando aí, ó. Sargento na rebanana, eu tô na... A re... A re... Tambor. É, e aquele negócio de colocar grão. Uhum. É porque ela é muito grande, ela fica batendo assim. Uhum. Vamos gravar. Tá boa. Aí, galera. Vamos gravando aí, até não der. Uma caminhada tranquila. Quando eu ver alguma coisa que interessa a vocês, dá e volta aí, né, Ximba? Tchau, obrigado. É, galera. Vou terminar esse vídeo de cura aqui. É, né? Vai só ficar andando. E tem muita coisa que interessa pra vocês, não, beleza? Tchau, obrigado. Fala tchau aí, Ximba. Falou. Tchau.